Salve, águia! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa SCA TV. Muito obrigado por ter clicado aqui neste conteúdo, aquele corriqueiro que você já conhece de sexta-feira, o noticiário do SCA Brasil, para você ficar por dentro de tudo o que tem acontecido aqui e o que vai acontecer nesta semana que vai entrar a partir de agora, tá bom? Esse programa é um oferecimento do grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia e oferece um serviço de excelência no setor público e também no privado. Conheça melhor acessando o site, porque pode ser que você precise aí, www.grupalpm.com.br. Também Skylight, que está comprometida em iluminar, integrar e evoluir, iluminar negócios e novas ideias, integrar diversas coisas para criar algo novo e evoluir para alcançar resultados diferentes. Vá lá no site skylight.co.jp e saiba mais. Monde o eletrodoméstico, para você que precisa de uma airfryer para preparar tudo sem óleo aí na sua casa, que é muito mais saudável, a melhor e mais competente do mercado é a da Mondial. Escolha sempre eletrodoméstico Mondial. Mondial é a escolha inteligente. E por último, mas não menos importante, quero falar da revista Empreenda Esportes. Essa aqui, para você que gosta de empreendedorismo e esporte, você pode ser assinante. Entra no site empreendarevista.com.br. Localize a Empreenda Esportes, assine e também ajude a Fundação Edmilson, porque tem uma parceria, você sendo assinante, você pode estar ajudando também diretamente a Fundação. Tá bom? Vamos começar com as notícias do Isca Brasil, porque na última semana nós ficamos devendo ao resultado da primeira rodada da segunda fase da Paulista Cup da categoria Sub-20, aquele jogo contra o Mojimirim. E o Isca Brasil construiu a maior goleada da história do clube em competições. O jogo terminou 15 a 0 para a Águia. Confira aos autores os gols e cuidado para não se perder, não perder as suas contas. Vamos lá. Douglas Campos marcou um, Razeira marcou outro, Taylon fez dois gols, o Joe fez três hat-trick na partida, os outros foram de Medrado, Bruninho Teruel, Felipe Costa também marcou três, Pedro Afonso e dois gols foram contra. E nesta semana ainda tivemos a segunda rodada da mesma competição. Vitória sobre a portuguesa Santista, dessa vez pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol do meio-campista Hugo. Com seis pontos conquistados, o Isca Brasil já garantiu vaga para a próxima fase, já que nessa fase é mais curtinho, só apenas três jogos, já fez duas vitórias, já está garantido. É o líder do grupo e na classificação geral também, com oito vitórias e dois empates. Na última rodada da segunda fase, acontece na próxima segunda-feira, agora dia 20, com o Isca Brasil visitando o Amparo em Rio Claro, jogo que acontece às três horas da tarde. O Sub-15 também iniciou a segunda fase com vitória, dessa vez sobre o comercial de Tietê por 2 a 0, com gols de Gabriel Rodrigues e Felipe Balista. E assim como o Sub-20, garantiu vaga na próxima fase, vencendo também na segunda rodada. Durante essa semana, o jogo foi contra o Água Santa, e aí sim goleada por 6 a 1. Destaque mais uma vez para o artilheiro da competição, Luiz Gustavo, que olha só, marcou 5 gols dos 6 do Isca nesse jogo. Ele já tem 16 gols em 10 jogos na competição. Iago, cobrando falta, completou o placar. No encerramento da segunda fase, o Sub-15 enfrenta o União Tambaú, nesse sábado, às 9h30 da manhã, em Elias Fausto. Já o Sub-17 conquistou 4 pontos nesses dois jogos. Primeiro, vitória por 1 a 0 sobre o Amparo, fora de casa, com gol de Giuliano. E depois, em casa, empatou em 1 a 1 contra o Santo André, e o gol também foi do Giuliano. A última rodada do Sub-17 será contra o Katz, o clube atlético Tabom da Serra. Fora de casa, o jogo é na terça-feira, às 2h da tarde. Então, ainda não está garantido na próxima fase, mas com 4 pontos, se conquistar ponto contra o Katz, já pode passar também a fase de mata-mata. O Sub-11 estava aguardando os últimos jogos da primeira fase e terminou em primeiro lugar do seu grupo. Após todos os jogos concluídos, terminou em primeiro do grupo com duas vitórias e dois empates e oito pontos ganhos. Agora, a categoria aguarda a definição dos adversários das oitavas de final. E na última semana, o Sub-13 visitou novamente o Grêmio Osasco para terminar a partida, que foi cancelada na semana passada por conta das chuvas. O jogo terminou empatado em 2x2, os gols da Águia foram de Henrico Bronzelli e Gustavo Vieira. Só que com o resultado, o Sky Brasil ficou na terceira posição, sendo eliminado. E não ultrapassou a próxima fase, portanto, está eliminado da Paulista Cup. Deixa eu dar mais um recado para você, antes de continuar aqui com o nosso noticiário. Eu quero falar da Impacto Prime, que é o maior centro automotivo do Brasil. E ano passado, comercializou mais de 1.200.000 pneus. Tem 97 lojas espalhadas pelo país. Dirija com segurança, economize com a Impacto Prime. Afinal, só maior, vende pelo menor preço. Agende a sua visita na oficina mais próxima, no telefone 0800-107575. Pensou pneus? Pensou Impacto. Deixa eu falar também da Salos. Para você que é um craque de bola, mas não sabe a sua melhor posição em campo, a Salos tem a solução. Ela está no seu bolso, está na sua mão e cabe no seu bolso. É isso mesmo. Através das suas impressões digitais, é possível conhecer o seu potencial para força, agilidade, velocidade e muitos outros atributos, não só para futebol, mas para o esporte que você gosta de praticar. Não é muito legal? Conheça detalhes lá no site metodossalos.com.br A Solon é uma realtech especializada no cuidado da saúde familiar. Com soluções inovadoras para o cuidado da saúde humana e também do seu pet. Atendendo o seu modelo de lar ideal, sem deixar ninguém de fora. Ser on é estar conectado com quem mais importa, que é a nossa família. Portanto, seja on você também. Vamos continuar aqui falando agora do Escabras e o Jandira. Pelo jogo de volta das quartas de final do Paulista da Série A de Fute 7, o Escabras e o Jandira venceu o Taubaté Inter de Já por 4x1 e garantiu a classificação para a semifinal da competição. Os gols foram marcados por Gabriel Menos, Geliton, Mequeias e Biel. Com o goleiro Anselmo Fazzani sendo eleito o melhor jogador em campo. Jogou muito goleiro. A equipe adversária na semifinal será a tradicional Ponte Preta. O jogo de ida acontece no próximo dia 25, às 3h20 da tarde. E o jogo de volta acontece no dia 2 de dezembro, às 4h30 da tarde. Portanto, boa sorte aí ao Escabras e o Jandira para quem sabe chegar na grande final do Paulista da Série A de Fute 7. Domingo agora é dia de decisão no estadual da Série A2 de Futsal. O Escabras pode trazer aí para casa mais duas taças nesta temporada, ambas da Série Ouro da competição. O Sub-16 joga às 10h45 contra o Impacto FC, lembrando que o jogo de ida terminou 4x4. E o Sub-14 enfrenta a União Mauá ao meio de meio. O primeiro jogo foi 5x1 para o Escabrasil. Ambos os jogos acontecem no ginásio Presidente Ciro II, na Zona Leste de São Paulo. Então também desejamos aí boa sorte a toda a comissão técnica e atletas do Escabrasil no Futsal. No último final de semana, o Escabrasil, camisa 10, jogou pelas semifinais do torneio União de Clubes na categoria prata, pelo jogo de ida. A D bate-bola foi o adversário e o Sub-7 venceu por 3x2. O Sub-9 também venceu por 2x1, mas o Sub-8 perdeu por 2x1 e o Sub-10 também foi derrotado pelo placar de 1x0. Jogos de volta de todas as categorias acontecem já neste domingo, a partir das duas horas da tarde, com a categoria Sub-7 primeiro e as demais na sequência. Todos os jogos serão no ginásio Arena Bate-Bola Esportes. E com o término da primeira fase da Liga Paulista de Futsal, as categorias Sub-9 e Sub-10 do Escabrasil, camisa 10, garantiram vaga direto para as quartas de final, porque foram o primeiro líder nos seus grupos. Já o Sub-7 e o Sub-8 jogarão as oitavas neste sábado, agora dia 18, em Indaiatuba, no ginásio Morada do Sol. O Sub-7 joga meio-dia contra o Spartak Futsal e o Sub-8 uma hora da tarde contra o RSFC. Portanto, boa sorte aí, o Escabrasil, camisa 10, nessas partidas que são decisivas. Mas chegando o final do ano, as partidas decisivas vão aumentando, não é isso? Olha só, um dia de águia. No sábado recebemos mais de 80 jovens da Day Cup na Escabrasil Academy de Santana de Parnaíba. Foi um dia de muito aprendizado, onde os alunos puderam treinar com a metodologia do Escabrasil, conhecer o método Salos, que eu acabei de falar aqui, que é espetacular, e ser orientados também pelo nosso presidente craque Edmilson Moraes. E nossas comissões técnicas também dentro de campo. E o presidente falou com a SCA TV deste evento. Dá uma olhada. Bom, foi um dia muito legal, né? A SCA Academy vem fazendo um trabalho legal dentro da metodologia, principalmente os currículos educacionais que a gente tem, né? A importância da criançada e dos pais entenderem a coordenação motora, o sistema de jogo, os fundamentos que é principal dentro do futebol, e mais aquilo que é um alto rendimento, né? Aprender os valores, os princípios que o SCA apresa, respeito, trabalho na equipe, então comprometimento, humildade. São coisas que são fundamentais dentro da formação de uma academy, dentro do centro de formação nossa, que também nos serve em Atleta Santana, e acima de tudo buscar formação de grandes homens e grandes atletas. Quer fazer parte de tudo isso? Entre em contato e faça a sua matrícula para participar das nossas aulas. O número do contato eu vou passar agora. Anota aí, DDD 11994569397. Vou repetir, 11994569397. Você vai falar com o Lucas França. Então, faça parte também da SCA Brasil Academy. Para encerrar, aliás, antes de eu dar essa notícia aqui, falar desse negócio muito legal aqui de Santana de Paranaíba, eu quero mostrar para você o Big SCA Brasil, porque esse aqui eu pedi pelo iFood, chegou rapidinho, hein? Esse aqui é o lanche da Águia, né? O hambúrguer da Águia, da melhor hamburgueria da região, que é o Futebar e Açaí. Vai lá no Instagram, arroba o Futebar e Açaí, conhece a todo cardápio. Nesse cardápio você vai ver lá o Big SCA Brasil. Esse é o mais gostoso de todos. Peça esse lanche e ajude também a Fundação Edmilson. Cada um desses que saia da cozinha, um real vem direto para a Fundação. Então, peça o Big SCA Brasil e ajude a Fundação você também. Futebar e Açaí sempre nos apoiando. A melhor hamburgueria da região. Você pode pedir pelo iFood, pelo WhatsApp, ou mesmo vir aqui até a lanchonete e saborear aqui mesmo. De quebra ainda pede uma sobremesa lá, um açaí delicioso e geladinho, tá bom? Futebar e Açaí. Valeu, um grande abraço a todos do Futebar. Olha só, no último dia 14 de novembro, a cidade de Santana de Parnaíba completou 443 anos. Então, nós encerramos este voo semanal, parabenizando a cidade e todos os seus munícipes, né? Agradecemos também o acolhimento que todos têm com o SCA Brasil aqui no município. Tá tratando sempre o clube com o maior carinho e saiba que a recíproca é verdadeira. Desejamos aí prosperidade a todos os cidadãos parnaibanos e que esse novo ciclo seja de muito crescimento, aprendizado tanto para o município como para os seus cidadãos. E que o SCA Brasil continue levando o nome da cidade pelo Brasil e também pelo mundo afora, beleza? Então, parabéns, cidade de Santana de Parnaíba e todos os seus cidadãos, beleza? Espero que você tenha gostado desse voo semanal. A Águia está pousando mais uma vez nesta sexta-feira. Deixe aqui a sua curtida, inscreva-se no canal se não for inscrito e ative o sininho. Isso é importante porque toda vez que a gente publica um vídeo novo, você fica sabendo na hora para você curtir em primeira mão, tá bom? A caixa de diálogo está aqui embaixo, fique à vontade para deixar o seu comentário. Eu sou Sérgio Botarelli e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau!